Fala aí galera, beleza? Sou o Big Jack, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo aí um pouco triste. Eu perdi o meu Fire Imp, que era aquele meu patch, entre aspas. Ele não é um patch, porque um patch é um desse estilo aqui, que não faz nada no ser seguir. Mas, eu perdi, né? Fazer o quê? Mas tem uma boa notícia, pelo menos, com esses materiais que eu tenho aqui, que eu fui conseguindo no jogo. Eu consigo fazer um Optic Staff, que conjura esses bichinhos aqui, que são os Twins, só que numa versão menor. E, por que eu vou precisar deles? Porque hoje eu vou matar esse bicho aqui, o Skeleton Prime. Então, basicamente, eu preciso de um patch. O legal desse patch, o The Twins, é que são dois bichos, eles são gêmeos, o que significa Twins. O legal é que esse que tem aqui, esse olho saltado, é tipo um laser, ele dá um tiro, como vocês podem ver. E o outro, ele vai em cima e dá um ataque melee. Então, basicamente, você tem dois tipos de dano. Deixa eu arrumar um mapa aqui, que às vezes ele trava, não sei porquê. Mas tem dois tipos de dano. E, entre aspas, são dois pets. Deixa eu ver aqui. Ele, ele fala, ah, ok. Ele fala dano. Dá 31 de dano. Se eu não me engano, dá 25. Ou o Fire Imp, era 25. Eu não lembro, eu sei que dá mais que o Fire Imp. Só que, talvez, eu tenha algumas coisas que deem mais dano. E o que eu vou fazer hoje até escurecer? Basicamente, eu vou ficar andando por aí. E, provavelmente, eu vou cortar, mas eu não sei. Ahn, o que eu quero fazer aqui? Eu vou dar uma explorada. Eu sei que tem um local aqui que eu não explorei ainda. Então, é bom. Quer dizer, é ruim, né? Mas, eu vou explorar agora. Então, tudo faz. E, eu provavelmente, vou destruir uns altares. Porque, eu quero ter os outros minerais mesmo. Que eu não vá usá-los. Então, ok. Esse aqui. Beleza. E, pô, galera. Hoje deve ser, deixa eu ver. Ahn, quinta-feira é pra vocês? O dia que eu tô postando. Não. Não, não sei. Não sei o dia. Mas, eu... Eu tô vendo Masterchef. E, meu Deus, os caras... Pra quem vê o Masterchef do exterior, é muito ruim. Tipo, nem são os caras. Os jogadores, o pessoal que tá na série. Até mesmo as regras do jogo são usadas. E, tipo... Sei lá. Eu sou mais ou menos assim. Entre aspas, tudo do exterior é melhor. E, tem um monte de gente que foi irritada. Mas, eu pelo menos, eu tenho uma causa. Eu não sou um rebelde sem... Eu não sou um rebelde sem causa. Tipo, o Masterchef Brasil tem muitos pontos negativos. Deixa eu ver se eu consigo destruir essa parada. Ah, que merda. Isso aqui não vai fazer nada. Nada, nada, nada. Ok. Então... Deixa eu só matar o bicho aqui. E, tem um Pixie ali. Mas, eu acho que eu não vou matar. Ok. Beleza. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o seguinte. Deixa eu... Até ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Tá. Eu tô pensando em fazer isso aqui. Deixa eu ver. Caralho. Eu não sei. Eu vou fazer... Pela seguinte razão. É... Eu não tenho nada pra fazer com o Adamantite. Adamantite. Que eu falo errado. Mas... Vou deixar aqui. Mas vou fazer o... Fiz o item, né? Na verdade. E eu quero ver se... Deixa eu até pegar o outro. Acho que eu quero ver se ele quebra o altar. Igual esse aqui quebra. Então, beleza. Vamos lá de novo. Eu tenho que dar uma summon no bicho? Não. Deixa eu ver aqui. É. A figura dele não é muito boa. Mas ok, né? Beleza, galera. Cheguei aqui. Deu uma cortada. Não tem... Não tem muito porquê de ficar repetindo as coisas. Inclusive no mesmo episódio. Se for em outros episódios, até... Até razoável. Mas no mesmo episódio aí... Começa a ficar uma merda. Mas esse aqui vai ser um dos episódios longos. Só pra... Avisar a galera... Ah, meu Deus. Português. Por que faz isso comigo? Pra avisar a galera que não viu o tempo do vídeo. Mas são dos episódios um pouquinho longos. Então vamos fazer um teste aqui. Um teste básico. Tá, ele provavelmente não quebra. Porque acho que nem é um martelo. É, é um martelo que tem que ser, meu filho. Tá. Ah, caralho. Ele quebrou dois ao mesmo tempo. Tá bom. Abramos um cheat. Então, pra quem não sacou ainda. Pra quem não viu o gameplay. Opa. Olha o lag, hein. É, você ganha os mesmos nos múltiplos dele. Então, por exemplo, todo múltiplo de três vai ser a da Mantitia. Primeiro é o Cobalto, eu acho. O segundo vai ser o que? O Richalcon. E o terceiro é a da Mantitia. Sempre assim. Eu... Eu acho que eu fiz merda também. Porque eu não devia ter quebrado o mais na frente. Eu devia ter deixado. Por que eu devia ter deixado? Basicamente, porque... Tem mais vezes que eu vou precisar chegar e usar a porra do altar. Mas, foda-se. Na real, foda-se, né? Então, ótimo. Beleza. Peguei o que queria. Aqui. Esse aqui, se eu lembrar... Eu devia estar aqui ou não, tanto faz. Ok. Ainda temos mais metade do dia do terrário. E deixa eu ver aqui a disposição dos itens, tá? Tudo ótimo. Belosuras. Deixa eu só ver aqui na descrição do item. Tá ótimo. Então, não posso fazer mais. Ok. Foda-se. Beleza. Então... Eu vou ficar esperando, muito provavelmente, galera. E... Só deixa eu mostrar esse Light Disk aqui. Caralho, eu tô com os Gold aqui. Eu vou ter que voltar e devolver essa porra. É... Mas eu... Eu fiz três... Da última vez, né? E eu não... Eu não... Eu mostrei usando ele, mas eu não mostrei usando no Mob. Então, agora que eu preciso do Slime, eu não acho. E provavelmente os Twins vão matá-lo. Então, botão direito neles pra sumir, né? Mais fácil. Deixa eu ir numa Cave aqui. Acho que na Cave, provavelmente, tem mais chance... De vir um... Ah, meu Deus. Quando você quer a porra do Mob, não tem a porra do Mob. Caralho. Ah, tá me zoando, velho. Caralho, sério isso? Eu já tô, tipo... Eu não tô nem... Na layer inicial. Ah, finalmente. Aí. Deu um dano bacana, né? Usei. Usei só em um mesmo, porque... Pra achar outro, vai ser foda, gente. E como eu disse, né? Eu vou... Esperar. Esperar o que? Esperar virar a noite. E quando virar, eu vou voltar. Galera, voltei aqui. Provavelmente não vou cortar mais o vídeo, não. Sei. Mas... Voltei por quê? Porque aqui embaixo, basicamente, eu fiz uma sessão a mais das casinhas. Não tem ninguém aqui ainda. Mas... Eu vou colocar alguns NPCs, provavelmente. Tipo... Sei lá, velho. Qualquer um. Esse cara aqui. Pra quê que ele precisa estar aqui. Não sei. Então a gente pega assim. E acha ele. Claro que eu não vou achar aqui. Mas ele pra puta que pariu, mano. Fica aí, tio. Cara, por que que... Tá torto essa porra? Não sei por que tá torto, né? Mas beleza. Eu queria que ficasse tudo reto, velho. Mas não ficou. Mas... Deixa eu tirar aqui. Mas por que que eu fiz isso? Ah... Tinha aqui. Porque... Eu tenho quase certeza que tem mais NPCs do que... 4, 8, 12. Do que 12 NPCs. Então... Eu fiz mais casinhas. Deixa eu ver. Ah, tá. Ah, que da hora. Eu tenho que comprar... Galera, próximo episódio, hein. Ok. Eu tenho que comprar isso aqui. Eu tenho que comprar isso aqui. Definitivamente eu tenho que comprar isso aqui. E aquele Kog, eu não sei pra que serve. Provavelmente serve pra alguma coisa boa. Mas por que que eu tenho que comprar aquilo? Porque... Principalmente o Teleporter. Teleporter é foda, né? Mas... Antes de começar o boss aqui. Vai demorar um tempinho. Eu só queria avisar, galera. É... Próxima vez que eu fizer um vídeo de Terraria. Provavelmente não vai ser nessa semana. Nem na próxima do que sua. Da que vocês estão vendo o vídeo. Por quê? Porque... Eu basicamente fiz a semana do Terraria. Eu postei uns 5 dias aí. Tipo, direto de Terraria. E só Terraria. Eu fiz uns 7 ou 8 vídeos. Bem... Um em seguida do outro. Fora a semana anterior. Que eu tinha feito... É... Um vídeo de Terraria. E no dia seguinte um vídeo normal. Provavelmente nessa semana. Como eu tô gravando antes. Eu não tenho certeza. Mas provavelmente essa semana. Eu também fiz o mesmo. Da primeira semana. Que é um vídeo de Terraria num dia. No dia seguinte um vídeo normal. E eu acho que o Terraria tá um pouco saturado. Embora eu vá jogar pra caralho ainda de Terraria. Eu estou viciado no Terraria. E eu sou viciado em Terraria. Então assim... É... Se você gosta de Terraria. Mande comentário. Porque... Eu sinceramente não vou fazer. Se ninguém quiser ver. E eu acho que tem outros jogos que... Não que eles sejam mais legais. Mas pelo menos eles... Eles terminam num ponto. Como por exemplo. O Tomb Raider. E o Devil May Cry. Que foram as primeiras séries. Que eu comecei no canal. Depois da volta. No Big Jack 2.0. E... Sei lá. Eu sinto que eu tenho que terminar a série deles. Antes de começar mais séries novas. Senão seria... Meio zoado. Mas basicamente é isso. Eu nem vou pegar aquela parada lá. Deixa eu tirar aqui. Eu fiz errado. Eu tenho que ficar com o Mechanical School aqui. Pra... Quando eu trocar a música. Mas basicamente é isso. Se você gosta de Terraria. Por favor. Mande comentário. Mande... Sei lá. Dê um like. Dê um favorito. Compartilhe o vídeo. Porque também... Mesmo eu não tendo muito views em todos os vídeos. O LOL é o que mais tem views infelizmente. Mas... Não porque o jogo é ruim. Porque eu tô com alguns problemas no LOL. Aí... Beleza. Mas... Eu... Ai caralho. Eu tenho que fazer outros jogos. Então vamos aqui pro boss. Último vídeo de Terraria aí. Pelo menos... Do futuro próximo. E vamos ver o que acontece. Eu não tô conseguindo ver muito bem a minha mira. Então isso pode me atrapalhar um pouco. Eu acho que eu escolhi a segunda pior cor de mira. Que é vermelho. A primeira certeza que seria o azul. Mas deveria ter colocado um roxo. Sei lá. Amarelo. Cores zoadas. Que não tem na natureza. Tipo isso. Ok. Então vamos lá. Eu não vou usar uma lifezinha. Vou usar no próximo hit. Ai ai ai. E eu tô atacando só a cabeça. Porque... Sei lá. Não sei se tá valendo a pena muito aí. Dar uns tiros em outras partes. Eu nem consigo mirar nele direito. Não sei se eu vou conseguir matar esse boss não. Tinha esquecido de usar os buffs. Mas não é claro que eu tinha esquecido. Ok. Por enquanto está... Não está fácil. Acho que é o boss mais difícil até agora. O Skeletron ele tem... Ele tem características muito... Muito simples. Mas... Mas que causam... Um certo problema pro meu estilo de gameplay. Pelo menos. Ele não... Não tem... Ele não tem um jeito único de atacar. E não tem muito como prever o que ele vai fazer. Claro. Você sabe que ele vai te atacar, né? Ele dá um tiro aqui. O Skeletron Prime, pelo menos. E... E vai tentar te bater. Ok. Mas... Por exemplo. O Twins. É muito mais simples. Tem que ter um atirando. E um tentando te bater. E eles dão a investida, etc. E tal. O... O outro. Que é a... A salsicha gigante. Ele... Ele é até mais fácil. Porque se você desviar de um ataque dele. Basicamente você desviou de todos. Ok. Que tem uns bichinhos de tirinha. Mas eles dão tão pouco dano. Ainda mais com a armadura que eu tenho de platina. Não. Titânio. Eu sempre confundo os dois. É... Fica... Bem razoável de matar. Bem tranquilo. Razoável no sentido de... De boa. E esse aqui também tá bem de boa. Enquanto eu tiver potes tá ótimo. Acho que... Esse esquema de usar potes assim. Só... De um em um minuto. No default. E 45 em 45. Com o item que eu estou. É... Um pouco palhaço. Do jogo. Mas... Eu vejo o propósito. Eu lembro de jogar. Bem no começo. E... Era muito palha. Tipo... Eu matava esse... Se tivesse. Eu mataria esse boss aqui. Tranquilão. Aí ele me deu... Send hit. Ok. Estou usando potes. Tipo... O que eu ia fazer na época. Ia ser mais ou menos o seguinte. Ia ficar farmando potes de send life. E... Mano. Eu estou apertando aqui um botão para andar. E o... E o healing. Né? Não tenho essa não aí. De armaduras. Caralho. Então assim. Faz sentido. Embora eu acho... Meio zoado. Eu não gosto desses jogos que tem... Que tem o... O heal. É... Com um cooldown muito grande. E na verdade eu não gosto de cooldown grande. Eu estou jogando bastante Bloodborne. Esse mês. E... Isso é uma coisa que me agrada bastante. O jogo. Você toma muito dano. E você... Dá muito dano. Também. É... Esse dá muito dano. Entre aspas. Dependendo do... Do estilo que você esteja. Mas... E também da sua qualidade. Né? Como jogador. Mas... O que me impressiona. É que elas conseguirem fazer um... Um jogo. Uma mecânica. De gameplay. Que é bem assim. Parecida com os gameplays antigos. E com... Uma vantagem. Né? Que... Que são os jogos novos. Basicamente eles... Eles... São novos. Então você tem um jogo muito parecido com um jogo antigo. E... Ao mesmo tempo o jogo parecido com um jogo novo. Um detalhe assim do Bloodborne. Que eu acho que... Que eu acho que... Não atrai tanta gente. Não é nem o detalhe do... Do gameplay ser impossível. Né? Você... Ter que ralar mesmo. Pra... Pra conseguir fazer alguma coisa. É mais no sentido da história. E... Quem reclama muito disso. Ou não conhece. Ou não se lembra. Mas... Jogos antigos também eram assim. Tipo... Os jogos antigos eles tinham menos história do que os Call of Duty. De hoje em dia. Então... Sei lá. Eu... Eu não vejo tanto problema assim. Claro. É um problema de hoje em dia. É bem... Bem zoado ter isso. Né? Não é... Não é uma desculpa. De forma alguma. As pessoas tem... Tem uma... Uma deficiência. Que elas não... Não entendem as palavras. Elas não entendem as frases. E... E... Falar que existia isso. Não significa que... É bom. Nem que é aceitável. Mas... Um dia foi assim. Então... É... O que eu quero dizer é que... Pelo menos não é um bagulho muito zoado. É o único jogo que fez isso na vida. Não. A gente... A gente que joga aí há um tempo... Sei lá. Viveu isso daí por 10, 15, 20 anos. 30 anos. Caralho, velho. O jogo é velho já mesmo. Tem jogos que estão aí beirando 30 anos. 20 anos é um jogo bem normal. Você foi por... Caralho. Se você for pensar no Playstation 1... Pô, o Playstation 2 é de 99. Então o Playstation 1 nem sei de quanto que é. Acho que é 96. O cara já faz 20 anos. Então belê. Matei aqui o tiozão. Ah, ok. Aqui, ó. The Jungle grows restless. Sei lá o quê. Eu não consegui ler, então... Provavelmente não é restless. Mas... A jungle está no hardcore agora. Entre aspas. Ela já estava no hardcore. Mas... Não que... Fosse a forma final dela. Mas beleza. Então é isso. Galera. Eu só queria avisar, basicamente. Próximo vídeo eu vou... Eu vou usar... O que eu vou usar? Caralho. De novo eu não pego. Ah, não. Essa vez eu não peguei outra coisa. Eu preciso da Souls que o... Que o boss dropou. E é isso aqui. Eu vou usar Soul of Right. Que basicamente o Fright é tipo medo. Mas é tipo... Meio que diferente de... Ah, eu estou com medo. Ah, meu Deus. É um pouquinho diferente. Mas eu vou usar essa Souls aqui. Junto com as outras duas do boss. Se não me engano. Sight e o Knight. Sight é o Might, eu acho, né? Não, não. Não, não. É o Might, eu acho. Ok. Tanto faz, na verdade. Eu vou ver depois como faz. Eu vejo as coisas no Wikia. Não sou o gênero do Terraria. Mas eu vou usar esses dois. Com alguns outros itens aí. E vou fazer a melhor picareta do jogo. Eu não vou mostrar na gameplay. Até porque... Simplesmente só fazer o item. Não é... Interessante. Eu falei a melhor picareta do jogo. E eu estava errado. É a melhor picareta até agora. Que eu posso fazer no jogo. Definitivamente não é a melhor picareta do jogo. Pra quem não sabe. A melhor picareta é a Pixol. E... Ela quebra todos os blocos que tem. Até agora no Terraria. Eu provavelmente também não vou atualizar. Mas a picareta que eu vou fazer. Ela só não quebra... Ahn... Dungeon. Na... Dungeon. Não é uma dungeon normal. É o Temple que chama. É tipo uma dungeon mais... Mais no... Mais no... Na jungle. E não quebra mais um bloco. Que eu não sei qual que é. Deixa eu ver. A dungeon é isso aqui. É esse... Esse bloco amarelado aqui. Tem os itens. E aqui tem... Ahn... Acho que é isso aqui. Isso. Esse Lizard... Lizard Autor. É pra você... Dar um cast no... Ahn... Golem. Que é um boss bem treta. Mas com essa armadura ele não é tão treta assim. Ele é bem treta. Mas não tanto ainda. Mas é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da série do Terraria por enquanto. Provavelmente eu vou demorar um bom tempinho aí. Até trazer o próximo episódio. Talvez demore o que? Uma semana. Talvez demorem duas. Eu pretendo fazer tipo daqui umas duas ou três semanas no mínimo. Um próximo episódio. Por quê? Aqueles motivos né. Saturação aí de gameplay. Então é isso. Valeu. Falou.